Galinha que acompanha a pá, corre afogada, mas galinha que aprende a dançar, essa galinha vai para qualquer canto e nunca é tarde para se aprender a dançar, aliás, antes tarde do que nunca, e para você que quiser aprender a dançar, fique um conselho, é um trabalho duro, faz quem ama as rodas, suporta os espinhos, o que a gente quer mesmo no final das contas é uma rede na varanda e 10 mil na conta. Vamos, agora é a hora de ir para a feira, quero que a gente trabalhe com o papai, vamos, vamos! Meninas, agora que chegamos à feira, eu quero que vocês repitam o que foi que a mãe de vocês disse. Dizem para a gente se comportar bem! Isso, se comportar bem! Não podem fazer bagunça no local de trabalho do papai! Pai, eu tenho uma dúvida! Fala, minha filha! A gente vai ter que vir todo dia para a feira, a gente é criança! Papai, eu estou com os corpos! Papai, eu quero brincar! Calma, gente! Vocês não vão precisar vir todos os dias para a feira, não! Hoje é só para conhecer. Um dia, quando vocês forem desse tamanho e quiserem ajudar o papai, vocês vão poder ir trabalhar. Agora vamos, vou mostrar onde fica a barraquinha de flores para o papai. Vamos! Aqui, a barraquinha é simples, mas é a herança de vocês. O segredo do sucesso é ter uma coisa que chama bastante atenção. E colocar essa coisa num local muito estravizante. Aqui vão com o local. que vai, papai? Que vai, papai? Diem... Ache que ventou por aqui... A melhor pra ela tá ali, papai... Como esportiva é das 21's... O local estratégico é importante! Que que foi papai? Um local estratégico é importante Eu sabia, eu sabia que não deveria ter trazido vocês pra beira Esconderam, olha que festa boa, mas vocês não tem que voltar, hein? Draquina Eu falei, muito de vocês falou, tudo muito falou Nossa, não, 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 não! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! As três fazendo uma bolsa Papai, a papo aqui, quando você era um canto, você também fazia bagunça. E você também fazia bagunça igual a gente. E que você era na nossa idade, você também fazia traquinagem. E quer saber, pai? E quer saber, pai? E quer saber, pai? Filho de peixe, peixe ué! Vamos aqui! Eu não quero saber dessa história de filho de peixe, peixinho ué não. Prestem bastante atenção. As três, vocês têm que fazer o que eu digo e não fazer o que eu faço. Vamos aqui! Vamos aqui! Já pra casa! As três, pai!